Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Deputado Alberto Martins, cumprimentá-lo pela sua intervenção. Disse-nos aqui que esta política só conduz ao empobrecimento e nesse sentido é um passo em frente de um partido que assinou o memorando de entendimento. E é verdade que não é suportável, o país não aguenta mais silêncio gelado dos governantes relativamente ao horror de muito mais do que um milhão de desempregados e desempregadas ou ainda este discurso relativamente alucinado em que são feitas intervenções em plenário dizendo que tudo está bem melhor, era difícil, de uma maioria, de um governo aliás, que foi até hoje incapaz de assumir a responsabilidade de todos os erros cometidos e de todas as previsões que falharam. É verdade, o país não aguenta mais este contrassenso, este cinismo político, esta falta de responsabilidade. E é por isso que me dirijo às responsabilidades do Partido Socialista. Perguntar-lhe exatamente qual é a relação atual do Partido Socialista com o memorando de entendimento que foi assinado com o PSD e com o CDS. E se o PS continuar a fazer hoje o discurso de que, enfim, o nosso memorando de entendimento era bom, aquele que nós assinámos era bom, mas depois a maioria desvirtuou de revisão em revisão, foi desvirtuando o nosso memorando de entendimento. Quero perguntar-lhe se mantém esta apreciação da vossa responsabilidade política, bem como relativamente à lei do enquadramento orçamental. Nós sabemos que ela é responsável pela guilhotina mais pesada que a nossa economia sofre e eu quero perguntar-lhe se as suas palavras indiciam uma revisão do Partido Socialista relativamente à responsabilidade política que tem pelo voto favorável à lei do enquadramento orçamental. E vou terminar, Sr. Presidente, recordando também que há aqui, apesar de tudo uma mudança de posição, o PS no passado foi contra, evidentemente, o aumento do salário mínimo. Há dois meses era contra o salário mínimo, é hoje uma alteração substancial de posição, mas no fundo o que eu lhe quero perguntar, Sr. Deputado, com todo o respeito, é se o PS continua a fazer o discurso de que há uma austeridade má e perversa que é da maioria, mas que há depois uma austeridade boazinha, que é aquela que o Partido Socialista é capaz, continuando o seu compromisso como memorando de entendimento, que é evidentemente grande responsável pela distribuição da economia portuguesa e da sociedade. O respondente tem a palavra o Sr. Deputado.